Ele chorou, ele sentiu dores, aleluia, pra que hoje nós tivéssemos aqui de pé, sentados na casa do Senhor. Aleluia! Ferido ele foi, me perdoou todas as minhas transgressões. Aleluia! Ali na rua de cruz, se fez cumprir a minha justificação. Olha como que ele sofreu! Aleluia! Ele transpirou amor, em cada pilares, ensinou amor. Seu sangue derramou e me garantiu uma vida no céu. Não há quem possa impedir a minha dedicação. Aleluia! Mestre querido, meu Salvador, a minha designação, minha adoração, será para sempre ao poder o Filho de Deus. Ele transpirou amor, em cada pilares, ensinou amor. E seu sangue derramou e me garantiu uma vida no céu. É, não há quem possa impedir a minha dedicação. Ao meu mestre querido, meu amor, em cada pilares, ensinou amor, em cada pilares, ensinou amor. Ao meu mestre querido, meu amor, em cada pilares, ensinou amor. Ao meu mestre querido, meu amor, em cada pilares, ensinou amor. Deus, Deus amado, nesse momento o Senhor vem te pedir aos altos céus, que tu venha, Senhor, nesse momento, Senhor, fazer descer, Senhor, na nossa vida, Senhor, algo diferente, algo, Senhor, que possamos o Senhor levar para casa.